Três pessoas agrediram um homem na avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, isso em Itajubá. A vítima segue internada. Põe no ar. Segundo a polícia militar, a vítima de 28 anos estava caída e com sangramento no rosto. Ela foi encaminhada ao hospital. Uma testemunha disse que o grupo agrediu o rapaz e fugiu em direção ao bairro Boa Vista. Ainda de acordo com os militares, um dos suspeitos foi abordado e confessou ter participado da agressão. Ele ainda falou aos policiais que tinha sido agredido anteriormente pela vítima com um soco e resolveu revidar usando uma pedra. As agressões teriam acontecido perto de uma praça. Os policiais militares informaram também que pessoas que estavam em um bar também resolveram agredir a vítima. O autor de 27 anos foi preso, levado para a delegacia. O restante do grupo, ainda de acordo com a polícia, não foi localizado.